Salve, melecotes! Beleza, aqui é o Dress, estamos aqui para mais um vídeo. Rapaz, no vídeo de hoje, eu tô aqui pra divulgar pra vocês o nosso Discord aqui, o Discord da gangue melecotes, né, a família Dress. Mano, se você não tá no Discord, entra lá, baixa o aplicativo, tem pra iOS, tem pra Android, tem pro PC, tem site, né, tem como você baixar o programa. Mano, baixa, porque quem quiser falar comigo em cá, eu vou estar sempre na caldinha inscritos aqui pra vocês, beleza? Estarei sempre na caldinha inscritos, conversando com vocês, trocando a maior ideia, depois das gravações e tal, eu vou colar com vocês aqui. Bastantes pessoas já estão aqui no Discord, mas muita gente aqui do canal que é nova, não conhece, então eu tô aqui pra divulgar com vocês. Mano, então se você tem um sonho, sei lá, um sonho é difícil, né, mas se você quer falar comigo em caldinha, baixa o Discord que eu vou estar lá na caldinha inscritos sempre colando com vocês, beleza? Então, baixa o Discord aí que vocês vão poder falar comigo, mano. Além de poder falar comigo, vão estar sempre notificados das coisas do canal, porque lá tem bots que notificam dos novos vídeos, ou seja, você não vai perder mais os vídeos se o YouTube não notificar, então entra lá. Lá também tem outros avisos ou spoilers ou qualquer coisa que eu faça aí, eu boto lá também, beleza? Então entra lá, mano, que é lá que eu gravo, é lá que vocês podem me ver em sala de gravação pra vocês verem como que eu fico o dia todo gravando essa merda, mas tá bom, então entra lá. Tá aqui o link na descrição, mano, é família Dress, vamos lá, vamos que vamos, eu quero ver geral entrando, mano, eu quero ver geral entrando, quero ver geral entrando e me marcando lá, arroba, arroba, adresse, hashtag vim pelo vídeo, beleza? Então é isso, rapaziada, obrigado pela presença de todos, deixa o like no vídeo, compartilha pra geral aí do canal pra todo mundo poder colar com nós lá e fazer uma zoeira da hora, quem sabe a gente não faça lives, eu faço a live com os inscritos, beleza? Com vocês em cal, ou seja, se eu for puxar alguém pra cal pelo discord, beleza? Se for em live e tal, o que for, vai ser no discord, então, mano, baixa o discord, baixa o discord, baixa o discord do seu celular aí, mano, e entra lá, entra lá, é isso, mano, tô esperando vocês lá, valeu, falou, é, foi!